Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Júri, pode subir um carro aí, se aponta. Oi, Júri. Oi. Depois vem trocar a fila do microfone aqui. Isso não acaba, não. Oi, Júri. Tá cortando, tchau. Deixa cortar. Joga pra lá, carro 222. Carlinhos pegou a segunda colocação. E o piloto não dá 10 segundos. O piloto não dá 10 segundos. Tô olhando, tô olhando. Vamos, Carlinhos, vamos, Carlinhos. Aproveita a briga dele. Vão durar, Carlinhos, vão durar, Carlinhos. Joga pro Diego, joga pro Diego. Joga pro Diego e se desembora. Aqui é o piloto de numeral 03, é tudo. Esse é o pior que esse gol aí. Primeiro numeral 122. Segundo numeral 01. Esse é o pior que esse gol aí. Aqui é o amigo do Diego. Quem é o doido? Aqui é o amigo do Diego. Primeiro colocado. Paulinho, segundo é o Rui de Mago, terra Espírito Santo, terceiro é o Pai, o Pai do Lago Paulinho, segundo é 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 o Pai do Lago Eu quero o Zé Guégui na perna zero e volta, hein? Primeiro, Maurinho, segundo, ele tá terceiro. Carlinhos, certo, meu Deus. O Tinho tomando, o número 12. E o sexto é Robinho, o aranque, o padrinho da pessoa hoje. É o ponto 9. Maurinho fazendo toda a volta, o último colocado. Segura, Edmar. Olha o carro aparelho ali. Edmar do Ferro da Fôrter sem acessório. Vinha 25, corrida de futebol. A gente tem um passo, o goiado. A gente tem um passo. A briga de goiado. A grande parte do Ferro da Fôrter sem acessório. A gente tem um passo, o部ir, obviar, domica. Vinha 25, corrida de futebol. Chega perto que eles vão ir morar, cara! Chega perto que eles vão ir morar, hein! Vou pedir de novo o senhor de azul voltou a voltar para o lugar dele! Vou retirar a perda aí, por favor, meu senhor! Está perigoso! É do seu bem! Cruzadina aí, por favor! Obrigado! Vamos para o número 12! Vamos, Rabinho! Isso aí não funciona, não, Rabinho! Você está pensando que isso aí é doido, Rabinho? O número 12 é o que foi? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos aqui! Vamos lá! E aí Olha aqui ó E aí Agora eles tem que correr E aí de baixo tem que correr atrás É demais É demais Épilhar O que é isso? Amor, 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 Amor! O que você tem? 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 Essa aqui nessa região só foi mais alto Esses mais doidos doido aí! É Um danço que vocês viraram! Esses magueiro aí, é quase! Batam duas voltas de honors! Eu tô com üç vidas doido de errado! Que rapacerin? 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 E um danço que o rapacerin? Alegria! Oco doce! Oco doce! Oco doce! Tem um prazer! Vamos! Oco doce! Coitado aí! Coitada aí! Oco doce! Oco doce! Abreu! Oco doce! Vamos! Oco da doce! Ele tem que ir, ele tem que ir, ele tem que ir. O que é isso? 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 O que é isso?